Música Fala galera, meu nome é Leandro Realista E no Cartofobia de hoje, mais uma parceria com o 7HC no ar Vai rolar análise de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 E o nome é difícil de falar em puta merda E antes de continuar o vídeo, deixa um like Porque isso ajuda muito a nossa divulgação Música Esse é o novo game do Naruto Uma série famosíssima Principalmente no Japão, no Brasil ele também é bem conhecido E aqui temos um game de luta da Bandai Nanko que é incrível Ele se baseia no sistema de movimentação livre em grandes arenas Neste quarto game da franquia temos a história que irá concluir o arco do Naruto E da 4ª Guerra Ninja Um evento que reuniu todas as vilas ninjas contra a biju de 10 caudas Que acaba sendo controlada por Madara e por Obito Esta edição traz a maior variedade de personagens de todas Ela tem mais de 160 personagens jogáveis Isso já contando com variações de versões dentro do mesmo personagem Por exemplo, temos o Naruto novo, o Naruto do Shippuden, o Naruto Senin Temos várias versões com características específicas dentro de cada personagem Cada personagem possui seus golpes e habilidades bem específicos E quando você combina ele com determinados outros personagens Os golpes ficam muito maiores e mais expressivos no campo de batalha É tudo muito bonito de ver as partículas, é tudo muito bom A nova geração realmente fez muito bem aos games do Naruto Eu acho que esse é o game de Cell Shade mais bonito que eu já joguei com certeza No quesito história do game temos dois modos Um no qual temos animações intervaladas com batalhas Apesar das animações serem bem fraquinhas, as batalhas são bem legais, bem emocionantes E intervaladas com quick time events, estilo God of War E vemos aqui também a reprodução de grandes batalhas que no anime só ouvimos falar Como por exemplo a batalha do primeiro Hokage contra o Madara Que é incrível aqui Ela abre o jogo e já deixa você com expectativa lá no alto Este modo de jogo nos abre um mapa na tela No qual podemos mais ou menos escolher o caminho que queremos seguir Um que segue mais a linha da história do Naruto E o outro que segue pela linha do Sasuke O modo aventura de mundo aberto do game é bem fraco Eu não gosto desse modo Ele é cheio de diálogos bem maçantes Você acaba não gostando muito E ele só serve pra você poder ficar enchendo o seu inventário de colecionáveis Mas o multiplayer desse jogo é o grande destaque aqui Ele garante uma vida útil gigantesca pra esse game no seu console Falando um pouco das alterações e dos modos de luta Agora temos uma grande diferença Que é poder utilizar os suportes como personagens jogáveis dentro da partida Anteriormente tínhamos um personagem principal e dois suportes Eles apareciam para fazer alguns combos com vocês Deixar seu golpe mais forte, te proteger Mas agora você pode literalmente alternar entre cada um dos seus suportes E criar combinações totalmente diferentes Isso abre um leque de possibilidades muito grande dentro do game Como eu já disse, os gráficos dessa nova geração fizeram muito bem pro game do Naruto Aqui temos transformação dos personagens em bijus Transformações em várias formas que vemos durante o anime Podemos ver o primeiro Hokage invocando um grande dragão de madeira Temos muitos golpes e uma variedade muito grande de personagens pra poder explorar isso Falando do trabalho de localização, a Bandai fez um trabalho impecável nesse quesito Todos os menus são em português E você pode escolher se você quer ouvir o áudio em português, japonês ou inglês E as dublagens ficaram perfeitas com os dubladores originais do desenho Nós vamos derrotar você, Madara Agora uma coisa que me incomodou bastante é a falta de trilha sonora durante as batalhas A trilha começa mais ou menos do meio pro fim em algumas lutas E isso me incomodou, deixou eu um pouco fora do clima do game Mas isso não vai ser um grande problema pra você que curte um game de pancadaria muito bom Eu diria que esse aqui é o game definitivo para os fãs de Naruto ou dos games de anime Ou basicamente pra todo fã de um bom game de luta E eu acho que esse é o melhor game em relação a jogabilidade em arenas 3D Com certeza Então se você ainda não jogou, dê uma chance e confira Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Nota 4 Cactus Então é isso aí galera O Cactofobia de hoje teve um vídeo um pouquinho diferente se vocês repararam Eu tô com uma câmera emprestada de um amigo meu porque eu vendi a minha Pra comprar uma câmera em 4K que ele vai trazer os Estados Unidos pra mim Isso vai possibilitar uma qualidade de imagem muito melhor nos próximos vídeos do canal A partir do mês que vem eu já devo estar entrando com esse conteúdo novo em 4K Mas enquanto isso nós vamos ter essa qualidade que também é muito boa Deixa um like, se inscreva no canal pra estar sempre percebendo as nossas novidades Clica aqui nesse caso pra estar vendo os últimos vídeos do canal E é isso aí, valeu, falou!